3h25 da manhã, mais um balão se aproxima do Parque Olímpico e espero cair aqui perto da gente. Isso aqui, ao mesmo tempo em que os bombeiros ainda estão em uma operação de rescaldo do telhado do Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro, a gente está aqui com o balão praticamente caindo aqui. Praticamente caindo aqui em cima de um carro. Aqui, olha lá, o pessoal correndo aqui, caiu o balão. Meu Deus. Meu Deus.